Olá, condutores! Voltamos com mais uma demonstração de uma aula de como eu trabalho com o método decomposto de ensino e aprendizagem significativa e preventiva da direção veicular. O vídeo de hoje aí para vocês é um treino de ladeira, aquele pavor que todo mundo tem na ladeira. E não era diferente com essa aluna, ela tinha muito medo de ladeira e um componente a mais. Ela tem medo de ladeira para subir e descer até a pé. Então, só da gente chegar perto da ladeira, ela já disparou. Não, não vai dar, não vai dar, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, é muito difícil, eu não aguento nem olhar para essa ladeira. E a gente foi fazendo um trabalho de acolhimento emocional, de dessensibilização sistemática para o enfrentamento desse medo, que de tão forte, tão intenso, ele se aproximava de uma fobia, fobia de ladeira. E a gente foi trabalhando com o método decomposto, o acolhimento emocional necessário para essa aluna, para essa condutora, passo a passo, decompondo a dificuldade da menor para a maior, de modo que ela ficasse tranquila, calma. Vocês sabem melhor do que eu, e eu também sei, porque eu também já tive medo de dirigir, que quando a gente está numa situação tensa, a gente tende a apertar o volante, como se estivesse esmagando a cabeça de uma cobra, a gente fica nervoso, aí dá aquela tensão, dói o braço, dói a mão, dói a nuca, dói o corpo todo. Tudo isso foi trabalhado antes, tudo isso é trabalhado antes com o aluno, para que quando ele chegue naquela situação que ele tem que começar o treino para enfrentar a ladeira, ele esteja calmo, tranquilo, com as emoções controladas, para que os pensamentos sabotadores não tomem conta. Esse aluno treina com calma, com tranquilidade, ele não fica nervoso, ele está preparado, ele está focado para ouvir a resposta que o carro lhe dá a cada comando que ele executa e também para saber corrigir e aperfeiçoar essa dificuldade. Muito importante que o aluno seja estimulado, acolhido na sua dificuldade o tempo inteiro, com calma, com tranquilidade, não tem essa de ficar nervoso, de cara torta, ai o meu aluno não está entendendo, eu estou explicando 500 vezes, aí o instrutor fica impaciente. Não, é a técnica, esse é o grande segredo do êxito do método decomposto de ensino e aprendizagem da direção significativa. É aprendizagem significativa e direção preventiva. Muito importante que o aluno tenha essa autonomia, porque mesmo quando ele errar, ele vai ficar calmo o suficiente e ele vai dizer, espera aí que eu já vou achar o ponto. E aí ele descobre o que deu errado, ele conserta e ele aperfeiçoa. Então, inspirem-se nas aulas, meus caros queridos alunos e muitos treinos. Treinos de qualidade, treinos com calma, com acolhimento emocional, que vai dar tudo certo. Vamos ver o vídeo. Isso, vamos lá, no balancinho. Só no controle, só no controle. Nossa, que lindo. Nossa, que lindo. No topo da ladeira. Aí. 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 Tá abusado, hein, motorista? Gostei, hein? No controle, olha lá. Já viram o carro voltar da ladeira e o motorista rindo, feliz desse jeito? É controlado. Isso. Isso. Ligadona no retrovisor. Olha que lindo. Que controle de volante, hein? De ré, de frente. Muito show. Nossa, Deise, parabéns. Show, hein? Controlão de traseira na ré, hein? Controlaço. Controlaço. Meu, felicidade, né? Ô, sensação boa. Ficou bom do jeito que você viu? Ficou maravilhoso. Vou tentar fazer mais devagarzinho. Isso. Faz o balancinho, bem devagarinho. O controlinho dele paradinho ali. Tá. Isso. Ó. Ó. Vamos lá, vamos dizer que está na ladeira, o carro da frente meio deu uma parada, está devagar. Capricha no treino aí, show! Parou na ladeira, vai sair sem o bicho morrer. Ó, não voltou um milímetro, hein? Ó! Mais controle na embreagem, está acelerando muito. É aquele constante no acelerador e soltar um pouquinho o balancinho da embreagem. Isso, olha lá, pegou o ponto. Muito bom! Tchau! 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 Achar o pontinho na embreagem. Beleza, dá uma achadinha no ponto da embreagem e o acelerador constante. Aí, não tem como dar errado. Aí, não tem como dar errado. É isso aí, nós vamos ter agora. Tchau! Tchau! Obrigado.